Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É o jungle dos caras, mano. Beleza. O cara vai vir aqui? Calma. Não dá pra pegar a Layla. Dá pra matar ele. Calma. Ah, desapareceu. Pode sair? Tava 100 a 1, velho. Eu acho que os caras vão morrer lá. Vem vindo pra mim, mano. Ah, não acredito, cara. Não acredito nisso. Se eu tivesse ult, eu ia conseguir matar todo mundo. My bad, cara. My bad. Eu vou buildar do no bruto, tá, rapaziada? A ultimate da Layla tirou tudo no meu HP e ela só deu eliminar no mim. Eu estou aqui para ficar. Isso vai vir. Beleza. O Francão vai ficar aqui. O Francão não vai rotacionar, não. O Francão aparentemente. Eu joguei embaixo da tua. Eu estou quase pegando ult. Tá, beleza. Melian queimou o ult. Vai armar aqui o Dorado. Oh, dá pra agressivar aqui. Vai. Vai nas suas ideias. Oxi, mas ele limpou os Minions? Simpou, mas... Até os Minions chegarem, aí a gente mata ela. Oh. Pegando. Vai virar na Layla. Ele flechou, ele flechou. Ah, uma longa noite. Não tem tiro, cara. É, tava sentindo o poder do seu Franco, né? É por isso que o Skyatil tá com ele, é. Cria vergonha o cara falando ainda. Tomou um chat ainda, cara. Tomou um chat, hein? Vai vir um dano bruto, dano bruto. Boa sorte é easy. Boa sorte contra os dois dele. Beleza, não tá tranquilo, não segura. Manda com a Benny. Manda com a Benny que dá bom. Mas esse gancho aqui do C Frank aqui tá mais estranho. Pô, vamos matar esses caras agora, velho. Vamos, vamos. Agora vai vir responder. Não peguei kill. Vou levar essa torre rapidão. O Gudo subiram, rapaziada. Vou levar o bot. A gente vai pra primeira. Cadê o valor? 600 de redame na torre. Nossa, Zeke, deu muito bom aqui. Ai, você gosta? O que eu sinto? Mano, foi o... Mano, pensa num combo. Do Badang com o MIGs pulando geral na ult dele. É o Benedetto. Chegando, velho. A gente mata o Solari. A gente mata o Solari. Não tem como correr, né? Mas... Vamos fazer dano bruto, rapaziada. Dano bruto, bruto, bruto. Fazer dano bruto, rapaziada. Fazer dano bruto. Fazer dano bruto do bruto, rapaziada. Vai fazer uma penetração e depois eu faço crítico. Vai de cair agora depois, Zeke. Vamos ver, vamos ver. Vai de cair. Nossa, Kaz, tu tá forte, hein? Diego. É muito... É muito... É muito... Tem que puxar e flechar. Sabia. Pra matar esse cara. Beleza, vamos dar uma... A ilhinha lá é top farm. Tá gostando de me focar, hein, velho. Ah, o Frank puxa que ele vê, filho. Que ideia. Nossa, essa torre aqui. Tá dando a torre, cara. Tá dando 900 de dano na torre. Sabe o que é isso, cara? Tem que pôr calma, né, amiga? Tô colando se eu chegar aqui e ele me mata. Tô colando. Tem que fazer a play ali, meu Deus. Double kill. A Benny é forte, cara. Tá maluco. Se o boneco souber jogar... O boneco não... Porque ela passa muito fácil dos tanques. Principalmente um lance da vida ali. A ver com a barra. Ele pegou. Ele pegou. O que eu Eu acho que aqui é briga furada. E aqui é o... É, aqui é dar kill pros caras. Aqui é, então vamos fazer o Lorde. Pode sair. Pode sair muito. Nossa, ele errou o A2 dele, cara. Pode sair, pode sair. Briga ali não, é uma furada. Fazer um dano aqui, rapaziada. É um dano absurdo. Faltando o meu crítico, né? Pra bater aquele crítico maroto. Olha o Zeke aí, o Medaigal. Medaigal, acho que é o nome do cara. Ah, os caras colocam os homens, nada a ver, cara. Ele ficou fazendo como assim, mano. Achei que era bait. Ah, é o nome do cara. Se o cara colocar o nome dele como bait, é complicado. Ele não tem o que fazer, cara. Sabe? Vamos ver, dá pra arrastar. Agora tá puxando muito lá o que tá acontecendo. Dois tanques, os caras ficam sem dano, tá, rapaziada? Nossa. Tomar o ult eu morro. E aí, deu. Eu gasto o ult, velho. Ah, eu não consigo chegar aí, não. Eu tô calculado, velho. Eu acho que é o GG. O GG? Acho que não vai ser, não. O cara segura. Acho que vou levar o mid lá. Não dá salve, cheguei agora. Ele, Neo, salve. Zika vai curtir a skin do alvo. Cara, eu achei da hora. Vou tentar pegar, mas acho que hoje eu não pego. Vou pegar só a segunda. Segunda-feira acho que eu pego a skin dele. Vai demorar um pouco pra mim acabar aquela missão lá, né? Tô, mano. Tô fazendo trabalho muito da hora da manhã dessas skins. Ah, cara. O motivo é o pessoal ficar jogando, entendeu? Pô, eu pela primeira vez vou comprar uma skin, mano. Pronto. Primeira vez não colocar dinheiro. Mas não é meu dinheiro, não. Foi o dinheiro que eu ganhei no campo. Pra gastar dinheiro. Ganhou com o jogo, né? Ganhou com o jogo, né? Ainda vou usar o Kodashop. O Kodashop, rapaz. Isso aí, Kodashop, rapaz. Não esqueça. Diamantes mais baratos. Poxa. Poxa, os Gatom Lord? Viu já. Pega a cara que agora não. Ah, que mentira, mano. Era pra mim ter saído da ult dela. Ah, my bad. Boa, Victor. Já era. GG. Tem como os caras segurarem não. Os caras estão sem dano. Dois tanques é... E é dois tanques sem dano, né? Dois tanques com muito CC, porém sem dano. Uh, não atravessou, rapaz. GG, só a Laila pra causar dano lá foi um pick errado dos caras. Que é a build SD. Essa aqui é a build danuda. Build de macho alpha. Pra causar 4k de dano. Eu já erra ela. Ganhei cinco pontos nessa partida. Cinco pontinhos, cara. Dois. Dois. Quantos pontos? Tenho... Dois, mano. Doze? Tipo, dois? Tipo, dois.